Foi durante a noite desta sexta-feira, por volta das 19h30, entre as ruas Ibiporã e Caramuru, no centro de Pato Branco. A colisão aconteceu entre dois carros, um ponto e este polo. Uma equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros socorreu a condutora do polo. Ela sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada ao atendimento hospitalar. No outro veículo, ninguém ficou ferido.